A CIDADE NO BRASIL Cara, eu tenho uma história muito boa para compartilhar com vocês. Não consigo dizer exatamente quando foi meu primeiro contato com o mar. Desde pequena, a gente levava lá para a praia, botava em cima da prancha, na areia, lá em casa. Já esse é o mote da família. E eu adorava ficar na areia esperando ele sair do surf, para poder ter uma chance de ter 5 minutos para subir na prancha dele. E com 12 anos, eu peguei o longboard dele emprestado, e eu digo que foi amor à primeira onda. Uma vez a gente chegou aqui na Praia da Macumba para surfar no fim de semana, estava tendo uma etapa do circuito estadual de longboard, e já não tinha mais vagas na categoria feminina, acabei entrando na masculina e iniciante. Eu falei, caramba, pai, eu gostei dessa brincadeira de competir de longboard, e no próximo evento me inscreve na feminina. Sempre foi uma escolha muito natural, e eu não me via em outro lugar a não ser dentro d'água. Eu vejo um grande aumento do número de mulheres praticantes do surf, e como já aconteceu, de eu estar dentro d'água e logo em seguida entrar uma menina que estava na areia olhando e pensando, putz, no que eu te vi, sendo a única mulher aqui na água, você me inspirou e agora eu estou aqui dentro também do seu lado. Os homens sempre ganhavam muito mais premiação do que as mulheres, mas há alguns anos a WSL, que é a Liga Mundial de Surf Profissional, igualou as premiações, que foi um grande marco para o surf profissional. Eu acho que se eu tivesse tentado aprender a surfar sem meu pai, nossa, eu já teria levado muito caldo, já teria me afogado. Mil coisas que talvez me traumatizassem para seguir no esporte. Mas tendo meu pai desde os primeiros dias para me ensinar a nadar, observar as condições do mar, saber por onde entrar, respeitar o oceano. Treinamos muito tempo juntos, desde o tempo que eu ainda empurrava ela na onda até o momento que ela falava, não me empurra mais. E hoje quem me empurra é ela. Mas pensando bem, eu acho que eu tenho alguns toques para compartilhar com vocês. Pode ser família, amigo, treinador, enfim. Mas é muito importante ter alguém que te apoie ao longo da caminhada. O meu pai é a minha companhia número um para o surf. E desde pequena ele me ensinou talvez as dicas mais essenciais no surf. Sempre respeitar a natureza. Você nunca sabe quando pode vir uma onda e te dar uma rasteira e te deixar sem saber o que fazer. Eu sempre tive muito respeito pelas gerações que vieram antes de mim. Se tem alguma pessoa mais velha, imagino que essa pessoa tem muito mais história, muito mais experiência no surf do que eu. Tentar aproveitar o máximo de ensinamentos que essa pessoa possa me trazer para quem sabe um dia eu estar passando esse ensinamento para a nova geração. Bom, o primeiro toque que eu tenho para compartilhar com vocês é sempre antes de entrar na água, analisar as condições do mar para perceber aonde que a série está quebrando, o intervalo entre as ondas, aonde está localizado o canal que é a área mais fácil para você variar a arrebentação e quando você se sentir confiante partiu para a água. O meu segundo toque é se sentir que vai tomar uma onda na cabeça, vai levar uma vaca ou tem uma onda grande vindo na sua direção. É essencial você manter a calma e se atentar à sua respiração. Porque se você fica muito nervoso ou muito ansioso, seu oxigênio acaba rapidinho e você perde o controle da situação. Então, conseguindo ter sempre o controle da emoção com a respiração é essencial. E o terceiro toque que eu tenho para vocês é como executar o Hang Ten, a manobra de maior grau de dificuldade do longboard e normalmente a mais pontuada em competição. O Hang Ten nada mais é quando o surfista caminha até a extremidade da prancha, o bico, e posiciona os dois pés lá na frente, Hang Ten, que são os dez dedos. A prancha é como se fosse uma gangorra dentro d'água. Então, quando a espuma da onda está quebrando em cima daquela extremidade que é a rabeta, eu consigo me equilibrar com segurança e estabilidade na outra extremidade que é o bico. E agora eu quero ver vocês testando esses toques que eu acabei de falar aí no mar. E depois a gente ainda vai trocar uma ideia sobre o futuro do surf feminino. Valeu! Qual o seu sonho? Por muitos anos eu sempre respondi que... Foi mal, gente. Tem muita coisa que eu quero pro futuro, mas tem uma em especial que é urgente. Eu acho que as minhas maiores dificuldades que eu já enfrentei no surf me levaram para os meus maiores triunfos também no esporte. É a primeira vez que eu participei do circuito mundial. Eu me vi frente a frente e as minhas ídolas, eu reparei que era ali que eu queria estar, entre as melhores do mundo. Quando eu era mais nova, eu ficava um pouco com a consciência culpada. Estou me afastando de todos os meus amigos, porque ninguém entende a minha rotina de atleta. Tenho que ir bem na escola, tenho uma rotina muito regrada. Será que isso vale a pena? Mas hoje em dia eu vejo que todos esses pequenos sacrifícios que eu fiz ao longo da minha vida me levaram a viver coisas indescritíveis, conhecer lugares incríveis. Eu queria muito que num futuro próximo as mulheres tivessem o seu espaço dentro d'água respeitado pelo que faz elas estarem dentro d'água. Seja para se divertir, seja para aprender a surfar, seja para competir profissionalmente, mas que tenha uma igualdade e essa visão da mulher vai além do corpo, mas principalmente pelo que ela está buscando dentro d'água. Quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu estabeleci algumas metas que eu queria alcançar e se eu alcançasse pelo menos uma delas eu já seria... Uh! E hoje eu fico muito feliz de ver que eu consegui alcançar todas essas metas da Chloe de 12 anos, mas a Chloe de hoje, de 26, vê que, cara, tem muita coisa ainda para conquistar, muita onda para surfar, muito mar para me desafiar, campeonato para ganhar. Se eu fosse mandar uma mensagem para a Chloe de 10 anos atrás seria... Obrigada por sempre acreditar em você. Se eu fosse dar uma dica para alguma menina nova que quer iniciar o surf, é se você ama surfar e se você decidiu que é esse o caminho que você quer seguir, cara, cai dentro, acredita no seu potencial, visualiza onde você quer chegar, não deixa ninguém te diminuir e lute pelo seu espaço dentro d'água. Por muitos anos o meu sonho era sempre focado em resultados, que era ser campeã mundial, mas nos últimos anos eu tenho percebido que a minha carreira no surf vai muito além dos resultados e principalmente no legado que eu posso deixar para a nova geração e para mulheres de todas as idades. Então hoje em dia eu poderia dizer que o meu sonho é inspirar o máximo de mulheres possíveis a seguirem seus sonhos.